Música E quando me assurei Música E quando me assurei Música O meu avento Quem tem promessa nova Amigo Deus Deus sabe a hora cheia Sem tratamento Não chega atrasado Não fica aqui no centro Parava sem ter ação Música E quando me assurei Música E quando me assurei Música E quando me assurei Música Música E quando me assurei Música 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 Música